Olha só, uma foto ganhou as redes sociais e levantou um grande debate sobre a eficácia do Dio. É essa tal foto que viralizou, gente, só pra vocês entenderem, é de um bebezinho com o dispositivo na mão. Tava segurando o Dio. Segundo a intenção de se colocar, o Dio é principalmente pra que as mulheres não engravidem, né, Fê? Aliás, só fazer um rápido parênteses aqui, a minha esposa já teve um problema muito sério com o Dio. Já teve até que fazer cirurgia pra retirada de Dio. Vocês acreditam nisso? Nossa, caramba. É um negócio complexo, por favor. Eu sou o Dio, na verdade. Não, querido, você é o fio, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Pois é, essa foto é de 2020, pessoal. E a história chamou a atenção depois que o pai da pequena, da pequena Laura, postou um vídeo nas redes sociais contando que queria muito ser pai, mas a namorada não queria mais filhos. E no vídeo, ela mostra que a menina nasceu com o Dio da mãe na mão, ou seja, segurando o Dio. Gente, que loucura. E pra falar desse caso, a gente conversou ao vivo, quer dizer, desculpa, a gente conversa agora ao vivo com a Geice. E a Geice vai contar como foi descobrir a gravidez mesmo estando com o Dio. Muito bom dia, Geice. Seja bem-vinda, viu? Bom dia. É um prazer enorme estar aqui e contar um pouquinho dessa história aí da Laura. Fala, Paulinho. Tudo bem, Geice? Você sabe que essa coisa do Dio é um negócio que eu particularmente conheço bem por conta dessa situação que eu falei da minha esposa, né? O Dio da minha esposa, ele saiu do lugar e ela teve que fazer uma cirurgia pra retirada de Dio. Foi um negócio, assim, tenso pra caramba. Me conta um pouquinho mais como é que foi justamente a repercussão de toda essa foto e conta um pouco a história pra gente. Sim. Essa história da Laura aí viralizou, né? Tem pouco tempo por conta de um vídeo, um reels no Instagram que meu esposo postou. Ela é a mãe. E aí levantou a hipótese, né? Nossa, engravidou com o Dio. Nossa, será que pode engravidar com o Dio? Será que nasceu mesmo na mão? Então, muitas pessoas levantaram suposições, ficaram com medo, né? Desse método contraceptivo. Só que, né? Como o meu esposo falou lá, que a Laura foi lá, só escuta o pai e arrancou o Dio. Então, assim, levantou a hipótese. Nossa, será que pode nascer com o Dio na mão ou não? Então, assim, eu fui nas minhas redes, no meu Instagram e postei exatamente como aconteceu. Quando eu fui colocar o Dio, a gente só veio descobrir depois que, na verdade, o médico implantou o Dio. Eu já estava grávida, era praticamente na mesma semana que eu estava grávida. Então, assim, o caso foi um pouco mais raro de se acontecer e uma coisa muito improvável. Porque como que o bebê nasce, né? Como a gravidez se desenvolve, na verdade, quando o médico faz isso. Então, a gente tentou explicar para as pessoas. Muita gente ficou com medo do Dio. No meu caso, em específico, o meu corpo não suporta o Dio. Ele repele, porque depois da gravidez, depois que a Laura nasceu, eu tentei colocar o Dio de novo. E aconteceu do Dio sair do lugar. E o médico teve que retirar e disse, eu não sei como que você não engravidou de novo. Ô, Geise, você é corajosa, hein, mulher? Pois. Na verdade, assim, o Dio é muito eficaz, né? Eu tentei explicar isso para as pessoas. O Dio é eficaz, porém, no meu caso, foi complicado. Tanto que, com três meses de gestação, eu tive que fazer uma cerclagem, que é... Os médicos sedam, você costura o colo do útero, porque eu não tinha estrutura para ter bebê. É como se eu não pudesse ter mais filhos. E aí, a Laura acabou nascendo aí de oito meses. E aí, o médico, né, quando foi um alvoroço, assim, durante a gestação, vários hospitais me chamavam para fazer ecografia, para mostrar para os residentes que eles nunca mais veriam um caso como aquele. Que loucura, né? Exatamente. E aí, com oito meses, eu estava com muita dor. Os médicos não acreditaram que eu estava em trabalho de parto. Por eu estar com a cerclagem lá, costurado, o colo do útero segurando a neném, eles decidiram remover a cerclagem. Quando eu entrei no centro cirúrgico e eu acordei, eu estava com uma dor insuportável, que era de trabalho de parto. E eu falei, doutor, pelo amor de Deus, me coloca de volta e faz meu parto. A Laura é nossa xirra. A Laura, ela é a nossa xirra. Ela já chegou com a espada de Gracieco na mão, né? Ela já veio quebrando tudo. Agora, você ainda quer ser mãe, ou Geice? Eu, assim, eu já tenho um filho mais velho, né? De nove anos, o Bernardo. E a Laura, eu coloquei o Dio justamente para não ter mais filhos, né? E aí, o pai até conta no Reels que ficou chateado mesmo, porque ele queria ser pai de uma menina. Ele sonhava em ser pai de uma menina. E eu falava assim, que não tinha como, porque eu ia ficar o Dio. Ele tinha ficado chateado. E aí, um mês depois, eu comecei a passar mal. Eu queria ter crise de desmaios. E eu falei assim, gente, esse Dio está fora do lugar. Fui no médico, ele falou que eu estava em crise de ansiedade. Que legal. Me dopou de diazepam. Parabéns. Só que eu tinha dado positivo e ele não viu. Ô, Geice, muito obrigado, viu, meu amor, pela sua história, pela sua participação aqui. E qualquer novidade, você aciona a gente. Obrigado, viu? Um beijão.